Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Prepare-se, a partir de agora, o baile não fica parado A EWF A EWF A EWF O CC é DJ WF, a menina enlouquece, enlouquece, enlouquece A EWF O CC é DJ WF O CC é DJ WF A partir desse momento a putaria começou, hein? Vai começar a putaria Amenta o som que eu vou te botar pra mamar Amenta o som que eu vou te botar pra mamar Botar, 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 botar Botar pra mamar Botar, botar pra mamar Eu te botar, botar, botar Eu te botar pra mamar A EWF 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 Aumenta o som que eu vou te botar com a mão Botar, 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 botar Toma mais Putchi, 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 putchi... Toa mais prai O DJ WF tá lançando roça-ross 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 O DJ WF tá lançando roça-ross